Ah, eu tenho de fudir por isto! Ai, guardem as armas e memorizem a vossa arma, está bem? Que é que me acertou na cabeça? Foda-se que é grande a pai, caralho! Tu assentas em mim, mas tu não podes ser assim, caralho! Tu não me veis bater! Aquele gajo já bati três vezes! Já limpa, já limpa, já limpa! Só estou aqui uma cama a gravar aqui, ó!